Se tu conhecesse as mulheres, quem é que está te pedindo água? Você me pediria e eu lhe daria água viva Ai irmão! Aleluia Deus! Nos dias de hoje não é assim irmão! Tem gente que acha que está perto de Jesus, mas não conhece quem é Jesus Aleluia meu Deus! Tem gente que até conversar com Jesus conversa Mas não sabe do que o poder de Jesus é capaz de fazer Ai irmão, tem muita gente que acha que está perto de Jesus, mas não sabe quem é Jesus Tem muita gente que acha que conhece Jesus Que conversa no íntimo com Jesus, mas ainda duvida do poder de Jesus Mas deixa eu te dizer algo nessa noite para largar teu coração Jesus me enviou aqui nessa noite para te dizer que ele é o rei dos reis e é dono nessa igreja